ó que chegou, ó que chegou, chegou, chegou a boneca, o modelo do livro, a primeira impressão que é a prova, que é pra gente poder ler, verificar se tá tudo certinho, pra aí sim sair a primeira edição, vamos abrir pra ver? Eu tô aqui esperando pra fazer esse vídeo, vamos ver, vamos ver, caraca, velho. Ô meu Deus, tem outro saco dentro do saco, ai caramba, vixe, são dois, são dois porque um é a versão comercial e a outra é uma versão que a gente chama de BNCC, tem o selo BNCC que é pra poder vender pras escolas, vamos ver qual vai sair primeiro aqui, eles são iguaizinhos, só muda a parte do texto e o carimbo na capa, ah caraca, caraca, velho, olha isso, topaz imperial, ah, caceta, olha que lindo, ó, ó o detalhe da cara, no texto, ficou esse aqui é o que tem a versão BNCC, esse aqui é o que eu vou ler depois, vou ter que ver os dois, vou ter certeza que tá tudo certinho, faltar um, faltar um, faltar um, faltar um, faltar um, faltar um, aí ele aqui ó, bonitão, olha só o detalhe, a orelha, a orelha, a orelha, caraca, tem até eu aqui na orelha aí ó, muito bacana, pessoal, topaz imperial, bora ali nesses próximos dias, pra deixar ele certinho, já tá em pré-venda, pré-venda agora até vinte e pouco de agosto, vai ter um desconto aí pra quem comprar na pré-venda, bora trabalhar pra deixar ele redondinho, valeu, beijo!